Dá para tirar a mão do chameu? Faz carinha de sorriso. Dá para tirar a mão do chameu? 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 Nenhum barco Nenhum barco Nenhum barco Tudo certo Tudo certo O que é isso? Ok, deita ali na cama e faz assim O papai fala assim Lá na cama Vai Não filha, na cama da mamãe Assim Assim Nenhum 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 Então faz assim Eu sou Lila Você é Xuxa? Então dança o Shake Shake pro papai Dança a música pro Shake 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 Depois você pula Canta Shake 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 Canta Não é Xuxa Não Eu sou X Não é Xuxa Fala Vai 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 Mostra o dentinho Mostra o dentinho Mostra pelo dentão Vai 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 Não, não, não.